A Farmelhor é a melhor opção quando o assunto é atendimento e delivery. Uma farmácia completa com muitas novidades. O delivery é grátis para qualquer lugar de Birigui. E os melhores preços em medicamentos e beleza. Em breve, uma Farmelhor chega em Presidente Prudente. Farmelhor, Barão do Rio Branco 27A, em Birigui. Farmelhor.